Coração, nem ouvi o que eu falei Prometi não amar ninguém, falhei A culpa é do sorriso lindo, do cabelo preto, corpo ao violão Malvada me pegou de jeito, me laçou com seu beijo Será que é amor, galega do beijinho de mel Tu me derrubou do cavalo, da cama me levou pro céu Tu de novo aquele dessa vida louca e levou pro seu quarto Galega do beijinho de mel Tu me derrubou do cavalo, da cama me levou pro céu Tu de novo aquele dessa vida louca e levou pro seu quarto